A TV O Vale obteve com exclusividade imagens da ação de um ex-policial civil preso essa semana, acusado de vender documentos falsos e intermediar a venda de armas a criminosos do PCC. No vídeo é possível ver a ação do ex-agente de telecomunicações da Polícia Civil, Carlos Renato Vieira Lopes, de 39 anos, que segundo as investigações, teria o contato de vendedores de armas de diversos calibres e faria a intermediação da compra para criminosos. O acusado foi preso em Taubaté, no Parque Urupês, na Operação Ponta de Lança, deflagrada pelo DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. A equipe do jornal O Vale também obteve imagens do depoimento de um dos suspeitos de ordenar a morte de policiais militares em São Paulo, preso na tarde do último dia 14. No vídeo, o Leandro Rafael Pereira da Silva, o Léo Gordo, assume a autoria de um dos crimes e diz que a onda de violência contra os policiais era uma retaliação às injustiças praticadas pela Rota. Eu recebi o salve e passei para os irmãos concluir. Concluir o quê? Concluir a caminhada do PM. Não, não. Está muito agindo. O que significa salve? É o salve em cima da... Qual a ordem que é? Significa a ordem. Que ordem que era? Das injustiças que estava tendo aí, que a Rota estava matando e forjando. E a caminhada era o seguinte, era para... Para o quê? Era para estar... Para o quê? Está concluindo cada região... Para concluir o quê? Cada região está concluindo o PM. Como assim? Matando. Entendeu, doutor? Pergunta do prazo, que teve um prazo até dia 20 aí, por que tinha parado? Era 10 dias. Só que nisso aí foi brecado o salve devido... Os caras estavam matando muita gente inocente. Estavam matando muita gente inocente. Até o PM que nem faleceu o PM aí, que trabalhava na parte interna. E não estava dando tiro na viatura, que não era para acontecer essa situação. As ideias não eram essas. As ideias eram... Era cada injustiça que a Rota fosse fazer. Não cada atitude isolada que fosse para estar tomando, os PM está pegando o PM e fazendo o Bico. A caminhada era para atingir a Rota. Não para estar atingindo os PM que trabalhavam na parte externa e fazendo o Bico. E nem PM nenhum fardado. E era para fazer quantos PM? Cada região era para fazer um. Qual o prazo que você tinha? 10 dias. Vocês fizeram dois. Foi esse daí? Não, só foi um. Qual que você fez? Qual esse um que você fez? Só foi o da região do Campo Lino. Qual deles? Da padaria lá do São Moís. De acordo com a polícia, Léo Gordo tinha relações com o ex-policial civil de Taubaté. As investigações continuam e a polícia deve procurar outras conexões do acusado na região, tanto para a venda de armas quanto para os documentos falsificados.